Pisa, pra eles que eu tô chegando, meu DI ou miami agora eu tô comandando Sim, mano, tô renovado, me tive sem seguranças, isso ficou no passado Carinha pra frente, eu comecei, eu sei, eu disse que não sei goleis Mas o que tem pra hoje, no rap eu estudei, não me vendi, nem eu me encontrei Krauk batalhou contra o Dudu, essa batalha foi histórica por muitos pontos Eu fiz o react desta batalha, fiz avaliação, fiz nota de cada punchline, joguei no meu canal 2 Se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado E gerou muita polêmica, muita controvérsia essa batalha Eu já dei meio que a minha opinião no próprio react que eu fiz Mas eu penso que seria interessante, sim, eu gravar um vídeo a respeito dessas desavenças dele Mais aprofundado, que no meio das batalhas, quando você convive, você é MC Você entende melhor as coisas Então eu penso que eu posso passar pra vocês uma visão melhor da minha opinião sobre o que tá rolando ali Passar um tipo de reflexão pra você entender O Dudu e o Krauk nunca foram tão chegados, mas eles eram meio que amigos A gente percebe isso na música que eles têm junto Que não sei se tá ainda no YouTube Sempre amei o nome da música, que o Dudu e o Krauk participam dela Então isso já mostra que o Dudu tinha convivência assim com o Krauk O Krauk falou sobre a batalha, né? Fez ali um react, uma avaliação na live dele, na Twitch E ele, em um trecho, ele fala que eles já meio que... Eles já colaram junto, já dormiram juntos na casa do Tiago Então eles tinham um tipo de vivência Vamos lá, o Dudu não dormiu na minha casa, tá ligado? Eu errei as palavras O Dudu dormiu na casa do Tiago, tá ligado? E eu já dormi na casa do Tiago várias vezes, assim E o que gerou polêmica na batalha em si Foi o Dudu ter empurrado o Krauk Ter desespeitado o Krauk dentro ali das imãs E claramente demonstrado não gostar do cara Um desafeto, que o Krauk é um desafeto dele Ter desespeitado o Krauk Isso gerou muita polêmica Tem muita gente, sim, que tá do lado do Dudu Afinal, a internet é cheia de retardos Mas se você avaliar com consciência Você percebe que o Dudu foi o Kun Que não tinha necessidade de ele ter feito como ele fez E assim, não há nem as imãs Isso não importa tanto Mas é a mentalidade dele que é real Tanto que ele meio que assume Na pós-entrevista da batalha Ele abraça as próprias palavras que ele usou dentro das imãs Então, o que eu penso sobre isso, cara? Tentem entender o seguinte Batalha é batalha Eu acho que batalha você tem que usar as imãs Os argumentos que você quiser e tá suave Bate firme ali Chama de playboy Saca, encara Constrange Ofende Esse é o intuito da batalha de MCs Se você acha isso meio pesado, não batalha Cai fora Mas é, sim, importante Essa essência não pode ser perdida nas batalhas Só que o problema não é esse O problema é a mentalidade do Dudu pós-batalha Que, na minha opinião, ele tá errado Ele xinga o Krauk de playboy Ele não gosta do Krauk Ele já empurrou o Krauk antes E tudo isso sem nenhum argumento válido Que me parece inveja Que não é sempre o de baixo que inveja o de cima No caso dos dois, os dois são grandes Mas, mesmo assim, o Dudu é muito invejoso Ele demonstra isso Além de ele não ter postura Eu entendo que ele empurrar o Krauk ali Na batalha, quando aconteceu O Krauk chegou muito próximo dele O Krauk também tá errado Pra ficar empurrando com o grudando assim Tá errado isso Mas o Dudu fez a mesma coisa depois Ele se cuspindo tudo Ofendeu a mãe Que, tipo, por mim, foda-se Coisa de batalha Mas ali tem suas regras Ele se perdeu Ele se alterou E isso não tem sentido O Dudu age como invejoso Sim, na minha opinião Porque o Krauk não é um playboy Necessariamente cuzão Cara, o Krauk faz o trampo dele É um cara de boa Sempre tratou o Dudu bem A gente observa isso nas batalhas E o Dudu não Ele tem sim Uma mágoa Sei lá Com os moleques de São Paulo Mais boy Branco Parece um racismo No reverso Quer dizer O reverso não existe Só pra você entender O racismo Inverso Da maioria dos casos que acontece Supostamente Então, tá ligado? Parece isso Da parte do Dudu Que eu acho babaca Eu acho que não tem sentido Ele agir dessa forma Não tem sentido nenhum O Krauk nunca fez nada pra ele E se o Krauk fez algo pra ele Por que ele não joga na mesa? Por que ele não explica? Ah, eu não gosto do Krauk Porque ele fez tal coisa pra mim Por que isso não acontece? Tá entendendo o ponto? Há sim uma desavença desnecessária Vindo do Dudu E o 90 também Desrespeitou o Tiago Quando falou do pai do Tiago Na batalha Não por falar do pai dele Mas por que ele expor Que o pai dele é polícia Sendo que tava dormindo Na casa do Tiago Quando o trepe se inverteu Alguém me explica Era papo de bandido A gente filho de polícia Porra! Essas atitudes Dessa galerinha Mais lacração Das batalhas Me incomoda bastante Quero saber a sua opinião Sobre o caso também Eu pessoalmente Acredito que Sim, o Dudu Tem uma inveja Velada ali Tá ligado? Que é o que me parece Essa birra toda Esse nervosismo Contra o Krauk É desnecessário Então não acho legal isso O Dudu É um lacradorzinho Típico Que não tem argumento É só emocionado E usa isso Nas rimas Nas músicas Inclusive na Primavera Facilita Que é uma bosta De uma música Sem argumento nenhum Tá entendendo o ponto? Essa ideologia Vitimista Existe muito Nas batalhas Tem que parar A batalha da aldeia Faz batalha especial Pra homossexuais Pra bi Pra que isso É uma lacração Tão nojenta Que acontece hoje Nas batalhas No rap Que eu parei De ouvir o rap Por causa disso E me traz Uma sensação De negatividade De sensação ruim Eles aplaudem Caras como Dexter Cara que já foi Preso por anos Um cara que Aparenta ser perigosão O rap não é A revolução Busca de liberdade De igualdade Isso daí não faz sentido Pra mim Igualdade não é Forçada Tem que ser natural Igualdade de tratamento Entendeu? Tipo se conhece uma pessoa Se trata ela Como se trataria Qualquer outro Que você não conhecesse Mas essas forçações De mamar bandida É um negócio Que eu nunca vou Concordar E se o rap Criticasse Bolsonaro Mas criticasse o Lula Também tava de boa Mas não É só um lado O lado direitista O fascista Mas olha a esquerdinha Ali Os bandidos Corruptos Com o PT E toda a corja Ali de vagabundo Ninguém fala nada É muito tendencioso Entendeu? Essa galerinha Como o Dudu é E eu vejo Essa hostilidade Do Dudu com o Krauk Por inveja É o que eu consigo observar Perante as aparições Públicas dos dois Em batalha Entrevista Música Quero saber a sua opinião Deixa aqui nos comentários Se você gostar Desse tema Desse estilos De vídeo Cara Você apoia mano Compartilha esse vídeo Favorita Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder mais vídeos assim Comenta Pra eu entender Que tipo de vídeo Que eu devo gravar aqui E que tipo de público Eu tenho Que tipo de vídeo Vocês que me acompanham Gostam de assistir aqui no canal Pisa Pisa Pra eles que eu tô chegando Meu D.I.O.M.E.M.E. Agora eu tô comandando Sim, mano Tô renovado E te vi sem seguranças Isso ficou no passado Caminha pra frente Eu comecei Eu sei Eu disse que não sei goleis Mas o que tem pra hoje No rap eu estudei E não me vendi Nem eu me encontrei Eu sempre enозerei Eu sei Como eu tenho Eu sei É Eu sei Dei Eu sei Que tipo de público É Não sei Eu sei Obrigado.